E aí galerinha, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui como desbloquear a conta Google dos aparelhos Motorola versão 7.1.1 do Android. Esse procedimento, ele serve para outros modelos também que estejam nessa mesma versão. Eu estou aqui hoje com o aparelho Motorola Moto G5S Plus, tá? Nessa versão. Primeiramente, o que vocês vão ter que fazer é o seguinte, vão ter que conectar uma rede Wi-Fi e colocar o aparelho em português Brasil, claro, né? Após fazer isso, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui em configurações de visão e vão ativar o TalkBack, certo? Vou diminuir o volume para não conseguir falar com vocês, tá? Aqui nessa tela, vocês vão fazer um formato de um L, tá? Deslizando o dedo sobre a tela. E vão clicar em configurações do TalkBack. Você clica em cima e dá dois toques. TalkBack funciona assim. Aqui nessa tela, a gente vai desativar o TalkBack, segurando as duas teclas de volume. Ele vai mostrar esse menu, né? Para a gente desativar. Vou clicar em cima do OK, dois toques. Vou até o final desse menu e clicar Ajuda e Feedback. Ele vai me dar essas opções. Eu vou clicar na primeira, que é o Get Started. Ele vai aparecer para mim essas opções e vai ter um vídeo do YouTube. Eu clico em cima desse vídeo e clico em cima de compartilhar nessa setinha lateral. Vou clicar nesses três pontinhos aqui embaixo. Ele vai abrir o vídeo do YouTube. Vou clicar aqui em agora não, tá? Nessa tela do YouTube, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou diminuir, abaixar esse vídeo aqui, que a gente não precisa dele. Vou clicar aqui nesses três pontinhos dentro do YouTube. Temos e política de privacidade. Para abrir o Google, certo? Vou desmarcar essa opção. Aceita e continua. Próxima, não, obrigado. Aqui em cima eu vou digitar o endereço na barra de endereços. Que é o is.gd.moto711. Esse é o endereço. E vou digitar também e até ele, né? E até esse endereço. Ele vai cair aqui na tela do Mediafire, onde que a gente precisa desse arquivo que a gente vai fazer o download. Vou clicar aqui em não. Vou fazer o download. Ele vai perguntar para atualizar as permissões. Eu vou permitir, certo? Vou clicar aqui embaixo o OK. Para me baixar esse arquivo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aqui nos três pontinhos dentro do Google Chrome. Para me ver o andamento do meu download, certo? Aqui ele está baixando o arquivo, né? Está fazendo o download do arquivo. Isso varia de acordo com a sua internet. Qualquer coisa, você vai pausando o vídeo para você ver o passo a passo, certo? Aqui ele concluiu. Vou clicar em abrir. Vou em configurações, certo? Aqui embaixo, o que eu vou fazer? Antes de eu clicar em fontes desconhecidas para poder instalar o aplicativo, eu vou clicar primeiramente em administradores do dispositivo. E vou desmarcar o gerente do dispositivo Android, que é esse aqui. E vou clicar em desativar, tá? Eu quero desativar ele. Vocês vão ver mais para frente. Agora sim, eu clico em fontes desconhecidas. Dou um OK, certo? Eu vou voltar aqui. E agora sim, eu vou instalar o aplicativo que eu baixei. Próximo, instalar. Vamos fazer a instalação desse aplicativo agora. Vocês vão ver o trunfo, né? Vocês vão ver por que eu desativei aquela hora, aquela opção. Vou clicar aqui em concluído. Não cliquem em abrir. Vamos voltar até o YouTube, novamente. Lá no YouTube. Eu quero ir para o YouTube. Aqui está o YouTube, certo? Esse vídeo aqui, pode ser ele, pode ser qualquer outro vídeo. Vocês clicam nele, de novo, novamente. Aqui, clica na setinha aqui em cima de compartilhar, novamente. Vai abrir essas opções. Você clica em mensagem. Aqui em mensagem, você clica em nova mensagem. Em nova mensagem, você vai digitar qualquer coisa, qualquer número. Por exemplo, 999. Eu digito aqui para buscar. Quando eu digito em buscar, vai aparecer aqui em cima, essa opção. Um telefoninho desenhado. Eu clico em cima desse telefoninho. Para me digitar. Vou apagar esse número aqui na tela. E vou digitar a seguinte sequência. Vou digitar essa sequência aqui. Asterisco, jogo da velha, asterisco, jogo da velha. 4, 6, 3, 6, jogo da velha, asterisco. Jogo da velha, asterisco. Ao abrir esse menu, eu vou clicar em estatísticas de uso. E vou voltar com o botão de cima. Com esse link na de cima. Ao voltar, vai me dar o menu do aparelho. Inclusive, aqui dá para me mostrar para vocês que ele está na versão 7.11 do Android. 7.1.1. Eu vou voltar aqui de novo. Vou ir em aplicativos. Certo? Vou ir aqui em Google Play Services. Vou desativar o Google Play Services. Vou forçar a parada dele. Certo? Vou voltar aqui de novo. Vou clicar nesses três pontinhos aqui em cima do menu. E vou clicar em mostrar sistema. Vou até em gerente de contas Google. Tá? Vou até aqui embaixo, aqui, gerente de contas Google. Certo? E vou desativar também. Vou forçar a parada. Certo? Vou voltar de novo. Vou voltar. Vou ir até contas. Aqui em contas, eu vou adicionar uma conta. Conta Google. Aqui, para adicionar uma conta, qualquer conta serve, tá? Qualquer conta Gmail, né? Qualquer conta Google. Vou colocar aqui uma conta minha. Uma conta minha mesmo, tá? Só para mostrar para vocês. Vou digitar aqui a minha senha. Só um minutinho. Vou colocar aqui. Voltar de novo. Concordo. Muitas vezes, ele dá um errinho. Aqui, ó. Deu erro. Tá vendo? Só que a conta foi adicionada. Vou mostrar. A conta está no aparelho. Certo? Vou voltar aqui. Tudo de novo. Antes de eu sair desse menu, o que vocês têm que fazer? Tem que voltar em aplicativos. E, embaixo, no Google Play Service, vocês vão ter que ativar ele novamente. Se não, depois que você desligar e ligar o telefone, é o que a gente vai fazer. Ele não vai passar. Não vai colocar, ativar essa conta no seu aparelho. Eu vou ativar o Google Play Service. Certo? Eu vou ativar o Google Play Service. Aí, sim, eu volto tudo. Volto na patele inicial. E vou fazer o quê? Vou reiniciar o aparelho. Tudo que eu preciso fazer é reiniciar o aparelho. Ao reiniciar o aparelho, vocês vão ver o que vai acontecer. Só um minutinho. O aparelho está ligando. Lembrando que vocês devem seguir esse passo a passo do jeitinho que eu estou demonstrando aqui. Outros vídeos que eu tenho visto na internet, o pessoal, eles mostram assim, eles dão uma volta muito grande para mostrar uma coisa assim tão simples como eu estou demonstrando aqui nesse vídeo. E aqui nesse vídeo, o intuito é uma coisa assim mais eficaz. Eu quero mostrar algo mais eficaz e rápido. Aqui o TalkBack, ele está ativado. Eu vou desativar ele. Vocês podem fazer também a mesma coisa. Vou voltar aqui de novo. Vamos lá. Configurar como novo. Ele vai aqui aparecer essas opções. Aceitar. Verificando atualizações. Costuma nesse verificando atualizações ele demorar um pouco. Isso depende muito da velocidade da sua internet, da velocidade da sua banda larga. Eu não aconselho a fazer isso com o chip de celular, até porque não funciona. Eu já tentei outras vezes com o chip, comigo pelo menos não funcionou. Esse é um procedimento básico. Os outros vídeos que eu tenho visto aí na internet, eles mostram de uma forma assim... Dá uma volta muito grande para fazer o que eu fiz aqui agora. Manda instalar um alaut, é... Cara, não tem necessidade, tá? Você pode fazer esse procedimento dessa forma que eu fiz aqui. Eu achei esse uma forma muito fácil, uma forma muito mais simples do que os outros vídeos que eu tenho visto aí na internet. Vamos esperar um pouquinho aqui esse vídeo. Vamos esperar um pouquinho aqui essa verificação de atualizações. Isso demora às vezes um pouquinho. Só um segundo. Deu certo. Conta adicionada. É isso que eu queria mostrar para vocês, ó. A conta foi adicionada, tá? Vamos aqui ao próximo. Vamos agora ativar o aparelho. O segredo de tudo, galera, é depois que vocês ativar o aparelho, você mandar apagar ele. Apagar ele. Né? Apagar. Vou mostrar aqui como é que se faz. Depois que vocês colocam uma conta nele, vocês têm que mandar apagar o aparelho. Para ele poder ligar novamente sem conta nenhuma. Para vocês poder configurar ele do zero. O maior trunfo desse desbloqueio é você fazer isso, entendeu? Você tem que apagar o aparelho. Porque senão ele fica dando um erro. Pelo fato de a gente ter instalado um aplicativo de terceiros nele. Um aplicativo que faz essa remoção de conta vivo, tá? Vamos esperar mais um pouquinho. Pronto. Aqui eu vou pular esse passo a passo. Vocês podem pular também. O que a gente tem que fazer é apagar o aparelho, tá? Tudo pronto. Toques finais. Aqui eu não quero isso aqui. Eu desmarco. Próximo. Beleza. Depois que eu cheguei nessa tela, o que eu faço? Eu vou aqui em configurar. Eu vou aqui embaixo em fazer backup e redefinir. Reparem aqui em cima que está dando tipo um bug. Está vendo? É por conta da questão da conta Google, né? Daquele aplicativo que a gente instalou. Restaurar dados de fábrica. E vou mandar restaurar o telefone. Restaurar, apagar tudo. Ele vai redefinir o aparelho do zero. Vai redefinir o aparelho do zero. Vai remover a conta. Vai remover tudo. Lembrando que só funciona se você fizer isso, né? Depois que você já tiver ativado o aparelho da maneira que a gente fez no passo a passo do vídeo, tá? Vamos esperar. Eu quero ir até o final com vocês. Nós estamos mostrando certinho todo o funcionamento do procedimento. Após ele reiniciar, vocês verão que ele não vai pedir nenhuma conta mais. Ele não vai pedir mais nada. Esse é o grande tunfo, né? O grande tunfo. Para quem aí já tem aí costume, né? Para quem já tem aí, já conhece aí o procedimento, né? Após fazer essa... Conseguir, né? Colocar a conta Google no aparelho. Aí os próximos passos já conhecem, né? Já sabem como é que funciona. Os próximos passos ficam mais fáceis, né? O grande tunfo é você colocar a conta Google no aparelho. Você conseguindo colocar a conta Google no aparelho, você pode formatar ele dessa forma que eu mostrei. O aparelho formatado, tá? Ele já foi formatado. Lembrando que a conta já foi adicionada anteriormente. Basta seguir o passo a passo do começo do vídeo, tá? Simples e eficaz. Sem instalação de launcher. Sem usar computador. Muito simples. Agora, é... Pronto. Aqui eu vou colocar em português. Português, Brasil. Beleza. Vamos lá. Reparem que o aparelho, ele não vai sentir nem mesmo para conectar o Wi-Fi. Porque aqui embaixo me dá essa opção. Não usar nenhuma rede para configuração. Continuar. Pronto. Ele não pede conta, ele não pede mais nada. Esse é o grande tunfo. Ignorar. Desmarcar essas opções. Isso tudo aqui é só para sair daqui mesmo para mostrar que o aparelho... Sem conta, sem nada. Olha lá. Prontinho. Aparelho desbloqueado. Sem conexão. Sem nada. Reparem que em cima não está dando mais o lag. Beleza, galerinha? Esse aí é mais um vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de dar aquele like, tá? Espero que tenha gostado do meu vídeo, tá? Muito obrigado mesmo. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho